o homem chegou chegou e a caçadinha hoje vai ser top em papai vamos botar torando hoje né não E aí E aí E aí E aí sim até o passar outro ó já coloca o uniforme aí ó aí galera hoje a caçada vai ser top são seis e meia da manhã agora e eu vou falar para vocês eu falei no vídeo anterior aí de feira que o Zé Basta deu sorte e vocês vão ver a caçadinha de hoje só produto top E aí ó vamos botar torando agora eu vou botar o boné já para dar sorte vamos gente vamos botar torando bom gente chegamos aqui já vou mostrar para vocês por cima aqui o lote que eu peguei tem mais algumas eu depois vou mostrar que tá em outro cômodo e o Zé Basta que vai vai avaliar aí aí Zé Basta diga aí que máquina é essa ela é uma furadeira né ela é do que eu não conheço bom essa é uma furadeira de coluna com a gremalheira na lateral você consegue levantar com facilidade aqui é só destravar lá então só para vocês entender gente tem uma furadeira dessa aqui ó RDM 281 né F ela é conimorce 3 aqui né conimorce 3 ela tem essa dessa aqui ó tem três dessa igualzinha três furadeira ela é uma moto a mil deixa eu ver o meu modelo aqui é fb-160 tudo igualzinho galera sem uso tá vendo aqui ó sem usa essa furadeira nunca foi usada nenhuma das três 00 tá vendo policorte na maquita tem essa outra pequenininha aqui ó ela é tipo um xodózinho essa aqui viu a serviço mais leve ele é uma moto mil também né é o modelinho dela é fbh-130i aqui outra policorte da Bosch essa aqui na caixa coisa mais linda uma 66 é moto esmeril tá com a um disco aqui aqui de politriz e uma escova moto esmeril ele é trifásico 3500 rotação sem uso praticamente também nunca foi usado nunca foi usado aqui em cima as furadeira que é o mesmo modelo dado de baixo que eu já mostrei zero também tá vendo tudo zero gente aqui tem uma mesinha coordenada uma morsona de 16 polegada nodular que marca que ela é metal sul olha que bicho bruta aqui é bruta uma policorte sem motor tá tem que arrumar um motorzinho para ela geralmente pessoal usa de três cv de alta né para policorte geralmente é isso e não falta só o motor dela aqui também tem uma para um detalhe aqui gente tem uma furadeira dessa que não tem motor também tá uma dessa aqui as outras tudo tem esse motor já era dela isso aqui já né que eu acho que ele tá só sem a capinha não é assim mesmo né original assim aquela linha diferente ah entendi aqui então uma tá sem motor mas isso aí eu acho que eu tenho lá que é muito intensiva e outro coisa mais linda aqui é esse moto smeril aqui ó gb-801 da maquita olha que bicho lindo só que for usado mais pouquinho por você mesmo aqui né tá vendo galera bom essas coisas aqui vai eu acho que eu mostrei tudo já né se eu não me engano só tem mais uma policorte não tava aqui era uma história três vou mostrar lá em cima que tem outra furadeira dessa e tem outra mais antiga né que já tá em que tava em uso também vamos lá que eu vou mostrar para você ver caçadinha top hoje Zé Basta ó o Zé Basta eu falo Zé Basta assim gente não é com desrespeito não eu já na maioria das vezes eu chamo papai né só que Zé Basta aqui assim toda vez que ele vai contar uma história aqui é o seguinte Zé Basta é assim ó quando pode deixar eu quando pau é pau ou peda é peda Zé Basta é assim quando ele fala moço o negócio é assim não tem quem tirar a cabeça dele aí ele fala aqui é Zé Basta aí por isso que eu falo né papai e o homem tá dando sorte para mim gente porque as caçadas tá top né produto de qualidade muito bom e logo mais vai então tá disponível aí para vocês vamos ver as outras coisas lá vamos botar torano hoje bom gente aqui ó e as outras duas furadeiras que a gente vai descer tudo um plástico tá vendo essa aqui tá sem uso também né essa é zero sem uso gente é uma Ferrari e aqui o modelo dela FC 16 furadeira de coluna de 16 ela pega até 16 milímetros 5 oitavos e o Andrézinho da hora tem proteção já dentro da NR12 né botãozinho de emergência gremalheirinha na lateral isso aqui para quem trabalha com peça grande é o ideal tem até um um carrinhozinho da hora e o motor da bicha aqui deve ser de meio cv 3 4 né 50 watts eu não entendo muito de elétrica não viu VATS quando vai para VATS já vai ter essa outra aqui ó e aí na frente dela aqui já é de meio cv é um pouquinho a mais né um HP um pouquinho mais do que meio cv né um pouquinho de nada olha que bicha bonita essa aqui você usava né só restaurou né olha que bonitinha também gente uma Ferrari também mas inteiramente zero não tem nenhum furo na 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 mesa na verdade tem esse aqui meu original dela que tem uns cabos parece que você fazer peneira da mesa tá vendo aí galera o bichinho bonito top viu então vai essas duas e outra coisa legal aqui que eu acredito que vai ser a primeira que eu vou vender é uma Serra da Maquita que eu vou mostrar para vocês já ó ó a gente essa é a Serra da Maquita ela é um qualquer o modelo que eu não recordo agora é F L LF 1000 ela é a LF 1000 que você viu galera vocês pesquisa aí ó é muito show essa máquina é tipo intercambiável os pés tá vendo você destrava você monta os pezinho e um detalhe show que você consegue destravar aqui ó ó e ela vira ela é uma Serra tá vendo você levanta o disco fica uma serra você tem a a base para cortar na medida que você quer os acessórios tá tudo aqui dentro e também ela serve como um policorte tá você destrava tudo certinho vira essa base aqui ó tá vendo lá tem toda a base da da policorte aqui onde você trava a madeira depois eu vou mostrar com mais detalhe aqui é só na caçadinha mas essa base ela vira entendeu que você corta como um policorte uma meia esquadria meu essa máquina aqui é zero sem uso tá nunca foi usado e é um achado mesmo na verdade é um achado eu acredito vai ser a primeira que eu vou vender aqui galera muito top tudo zeradinho lá dentro lá o disco é uma uma serra de e-mail esquadrilha uma esquadrejadeira e é de precisão viu gente tá vendo botãozinho tudo bonitinho e eu que louco tem um aspirador aqui é o esqueminha do aspirador as peças dela acessório tá tudo aqui ó ó tá bom aí só tem aqui essas coisas aqui para mim levar na verdade só não né muita coisa vamos carregar então eu eu já vi já tá uniformizada boné passarote camiseta torando tudo isso é baixo ali só de oi ó dando sorte para nós vamos que vamos vamos começar a carregar agora gente é mesmo né aqui ó a gente vai fazer um aqui ó a gente vai dar um prazer aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó Gente, além daquelas outras lá Que eu mostrei pra vocês Eu até acabei esquecendo Eu vim mostrar o torninho aqui E tinha essa aqui, né Que o homem falou, não, essa não vai Na verdade nós tínhamos fechado Aí ele ficou meio que apegando a ela Então eu falei, rapaz, você já tá ficando com uma boa aí pra trabalhar Iamos se apegando Ele falou dessa chave que não sei o que Eu falei, não, vamos torar ela também Essa aqui, galera, eu vou falar Daquelas lá Essa tá mais top, viu Ela tá top, top, top Fala aí, Elson Que bicha top, meu Ela tem a chave, liga e desliga Chave de emergência, olha Não, essa é uma chave, hein E zera Top, top, puxa ela aí, Elson Já Isso, garoto Bota aqui, ó, que já dá uma Deixa eu tirar esse espelho daqui pra não quebrar Rapaz Se vocês vejam, gente, é tudo bem No saquinho, ó Tudo bem Conservadinha Olha só Olha essa chave Chave de segurança, ó Só liga se Se o cabo Se o cabo sair Levar essa chave Pronto Já não usa a furadeira Rapaz Olha o motorzão E ela é Ela é É Bivolt, né? É Só mudar Só mudar, gente Não, bruta, bicha Bruta Como que ela tá, Elson? Top, top, top Vou guardar pra presente Show, viu, gente Vamos que vamos Gente, olha que cabo bruto Olha que cabo bruto Cuidado, Elson Olha Homem é bruto, gente Mas também é o tamanho dos braços Ave Maria Olha Bom, gente, ó Já colocamos tudo aqui Olha só O Elves já amarrou tudo certinho Tá da hora, Elson? O Elves é artista na amarração Vamos agora Agora vamos Vamos embora, né? Vamos embora Mais um cliente satisfeito Mais um cliente satisfeito, né, Elson? Eu tava conversando aqui, gente, ó Olha o cabo aqui que vendeu pra mim, ó Como que é aí, meu patrão? Diga aí Se você precisar vender Não esqueça Chama o Jorge O Passarote aqui Nosso amigo Que você vai pra roça Ele não vai te torar Você vai pra roça E manda lá pro sertão da Paraíba Gente E sem pai, sem inchada Tem esse detalhe Vai cavocar a terra com a unha Entendeu? Esse negócio de torar no meio Não viu não, hein? Isso não existe Além de torar no meio O cara manda pra roça Manda pra roça Além de segunda classe Você vai no baú do ônibus Lá cavocar com a unha Viu? Gente Da hora, viu, galera? Vai de cara da osso Ele falou que E esse negócio de torar no meio Tá por fora Além de eu vir aqui Torar no meio Ainda manda o cabo pra roça Viu? Sem inchado Sem nada De catar ovo ainda Hein? Como que é, papai? Catar mais com as unhas Vamos que vamos, galera Não, aqui, gente Foi uma negociação justa Pra ambos os lados, né, meu patrão? Sim, sim É brincadeira e tal Isso aqui é uma brincadeira Porque ele tava falando assim Rapaz, passarote Além de me torar Você vai me mandar pra roça, viu? É brincadeira, viu, gente? O cara aqui é gente boa Chama ele aí Da hora O cara de confiança Que você pode estar levando A nossa empresa A nossa casa Se tiver alguma coisa aí É preferível chamar ele Porque é um cara justo, né? E você faz um bom negócio E tá feito, né? Pra ambos os lados, né? Da hora Mais um satisfeito E a roça, hein? É nóis, galera Só o que vai é um